Vamos lá, então, pra acessar o Moven, o app de IPTV do PS3, caso tenha ligado agora ele, vem aqui e ativa o RAM, né? O meu já tá ativado, por isso que o RAM não tá aparecendo aqui, já foi ativado, essa versão 4.90 ele oculta o ícone depois de ativado, tá? Então, caso não tenha ativado, ativa ele, né? O meu já tá ativado. Então, vamos lá, põe pra esquerda aqui, ó, tem os aplicativos aqui, e aqui você localiza o Moven, entra nele. E caso você não tivesse o app habilitado, você vem aqui e baixa ele por aqui, aqui, em plugins, tá? E aí, em plugins, você clica aqui em online TV e vai ter ele aqui, tá bom? O meu já tá baixado, então, vou executar ele. Depois de executado, ele abre essa tela, você aperta o triângulo, ó, e vem aqui em addm3u playlist, aqui que é o endereço IPTV que você vai adicionar. Aperta x e coloca. E aí você vai dar ok, vai salvar, depois de salva ele vai aparecer aqui, embaixo aqui do sample, né? O seu endereço que você criou. Aí, toda vez que você quiser acessar, você entra nele. Beleza?